Somos tudo o que fizer você sorrir. Core Odonto Médica. Inauguração da Oticas Carol aqui na cidade Amargosa, Angélica, ela também que é uma das proprietárias, fala um pouco da inauguração. Acho que vocês estão muito felizes, né? Alguns amigos, pessoas do comércio, a população em geral prestigiando essa inauguração, Angélica. Bom, a Oticas Carol e a Amargosa é um sonho realizado, porque eu sempre tive essa vontade de trazer algo diferente para a Amargosa e eu vejo que a Oticas Carol tem algo diferente a oferecer. É uma ótica, como já foi falado. Tem laboratório próprio, é um laboratório digital que pode oferecer a melhor qualidade em lentes e nós temos armações de qualidade com preço justo e nós podemos parcelar em até 10 vezes sem juros. Então, eu acho que a Oticas Carol, para mim, é um sonho realizado e é um presente que a Amargosa recebe. Porque nada melhor do que você oferecer qualidade, atendimento e respeito pelo que você faz pelo seu cliente. Então, por isso que eu digo que, para mim, é um sonho realizado e é um presente que nós oferecemos para a nossa cidade de Amargosa. Além da qualidade, claro, né? Fabricação em lentes e armações da marca própria, da Carol, tem também a questão de entregar as pessoas também, né? Dar mais emprego para o comércio e movimentar a economia, né, Angélica? Com certeza. E nós sabemos que nós atravessamos hoje um período difícil na nossa economia, mas isso nos intimidou. Porque nós acreditamos no nosso projeto, nós acreditamos que somos capazes de enfrentar e lamentamos porque há muitos desempregos, mas nós estamos aqui para fazer diferença, para gerar emprego e renda para a nossa cidade. E atrair também o público da região, porque esse é o nosso objetivo também, porque vai ser bom para a Amargosa, não só no sentido de ótica, mas em outros ramos de atividade também. Eu acho que você atrair pessoas da região, isso faz toda a diferença. Então, para mim, eu só tenho a resumir tudo isso, que é um presente que a Amargosa recebe, volta a repetir. E eu acho que a gente tem tudo para crescer. Obrigado, Angélica. Parabéns pela inauguração, juntamente com o seu irmão, com as pessoas responsáveis pela inauguração. Boa sorte sempre aqui. Muito obrigada. A gente agradece a Amargosa e convida a todos para se visitar e conhecer o nosso trabalho, porque é um trabalho sério e de muita responsabilidade. Muito obrigada. Vamos chegar na frente, vamos chegar na frente. Agora chegou a hora para quem quer conhecer o que tem de melhor em lentes e arnações. Tem óculos, meu amigo, que você pode jogar no chão, pisar que não quebra. Tem lentes que vai te oferecer conforto, seja na luz, seja no sol, seja de dia ou seja de noite. E assim, seja bem-vindo à rede de óticas Caró, porque a Amargosa ganha um belíssimo presente. Tchau, tchau.